Há duas ou três semanas e disse o seguinte, o Valdomiro não tem escapatória, ele já perdeu a eleição de deputado federal, agora, se ele não disputar essa eleição, a carreira dele está acabada, está liquidada. Bom, essa é a opinião dele, né? Na verdade é assim, eu acho que estamos muito cedo para pensar em qualquer coisa em termos de candidatura para a prefeitura, acho que nós temos ainda uma longa caminhada, nós temos muitos acontecimentos para serem avaliados, é lógico que o nosso partido, o PSB, tem nomes relevantes na política de Rio Preto, por exemplo, o ex-deputado Orlando Bolsonaro, que também foi candidato na eleição passada, duas vezes deputado, foi candidato, o meu nome também é lembrado por ter sido três vezes deputado e duas vezes prefeito, e existem outras figuras, agora, não há porquê começar a discutir eleição agora. Mas o senhor tem vontade de ser candidato, de voltar sim ou não? o nosso partido vai participar, agora ninguém faz política sozinho, né? Nós precisamos juntar um grupo que pense da mesma forma, pelo bem da cidade, não necessariamente precisa a cabeça de chapa ser do nosso partido, o que nós queremos é conversar com as pessoas que pensam como a gente, né? Porque a eleição municipal é diferente da eleição estadual, da eleição federal, né? Aqui tem que se levar em conta a cidade, as coisas que têm que ser feitas, cuidar das pessoas, cuidar da cidade é diferente de outro tipo de eleição. O deputado federal Fausto Pinaco já anunciou que pretende disputar a eleição que vem o preto como candidato a prefeito, e ele disse pra nós que ia atrás do senhor pra conversar, pra sentar e conversar. Vocês já conversaram? Olha, eu ainda não conversei com ninguém, mas eu acho bom, eu acho que é bom quanto mais candidato estiver, e ele é um deputado importante da nossa região, eu acho que é bom, um dia que ele quiser conversar comigo, eu não conversar, eu ainda não conversei com ninguém sobre eleição. O Pinato é um nome com quem daria pra compor, já que a candidatura dela foi anunciada, foi revelada que ele tinha intenção de disputar a eleição de prefeito aqui, no ano que vem, pelo próprio Márcio França, que é seu aliado. Olha, o Pinato, ele é, o Márcio França tem um carinho por ele, por causa do apoio que ele deu no segundo turno para o Márcio, quando concorria ao governo do Estado. Agora, política a gente faz não é fechando as portas, é abrindo as portas, nós estamos abertos pra conversar, estamos abertos pra fazer alianças e ver quais são os pensamentos dos partidos, das pessoas, né? Quer dizer, se o senhor não fosse... Eu acho assim, que a gente tem que estar aberto pra essas conversações, só que ainda tá muito cedo pra isso. Se o senhor não fosse candidato, o senhor estaria aberto, então, a apoiar a candidatura do candidato? Pode falar, o nosso nome, eu não sei, na verdade, quais são as reais pretensões, o que pensa, mas o que eu digo é que nós estamos abertos pra conversar. Entendi. Ah, não há bom. Na política não se deve fechar as portas. Em 2012, né, quando o senhor disputou a reeleição, o Edinho, hoje prefeito, não, não, preferiu não bater de frente com o senhor, ele não disputou a eleição, acabou apoiando a candidatura do João Paulo Riva, é isso? Sim. Hoje, e na época o senhor tava bem avaliado e tal, hoje ele também está bem avaliado, a gente fez uma pesquisa aí que ele aparece em primeiro lugar com mais de 30% das intenções de voto e o senhor tá lá em segundo com 12%. O favoritismo dele assusta? Nossa, olha, eu acho assim, não tem eleição ganha, né, quem tem experiência política como nós temos, e as eleições você tem que analisar as contradições de quem quer ser candidato. Então, eu acho assim, ele não via anunciar até hoje também a candidatura dele a prefeito, né, mas o dia que ele fizer isso, as contradições e as conversas vão caminhar nesse sentido. É, mas ninguém tem dúvida de que ele vai ser candidato à eleição, né? O próprio deputado Mota colocou que num voo pra Brasília ele pediu apoio pra reeleição. Eu acho que é natural que ele seja mesmo. Quais seriam as contradições hoje que o atual prefeito, em caso de tentativa de reeleição, apresentaria? Bom, o governo do atual prefeito tem muitas contradições e muitas inconsistências também, né, porque ele tem um estilo de fazer política que é de desmerecer, na verdade, as ações que foram feitas por outros antecessores dele. Foi o seguinte, a prefeitura de Rio Preto que ele pegou, é uma prefeitura N vezes melhores do que a que ele me entregou há oito anos, há 12 anos atrás quase, quando eu fui prefeito pela primeira vez. Imagina só pelo orçamento. Eu recebi um orçamento de 600 milhões, entreguei a ele um orçamento de 1 bilhão e 800 milhões, com obras e dinheiro garantido pra fazer uma revolução na cidade, que não deu tempo pra fazer durante os dois governos nossos. E ele, desde o primeiro instante que entrou, foi desmerecendo a cidade, né, e com isso querendo desmerecer o nosso governo. Coisa que eu acho que política não deve ser feita assim, né. Até porque Rio Preto recebeu prêmios importantes de gestão pública. Você vê, no ano de 2016, último ano do nosso governo, eu recebi o maior prêmio que uma prefeitura pode receber o prêmio mérito de gestão pública pelo Tribunal de Contas da União. A imprensa divulgou pouco isso, mas Rio Preto foi considerada da região sudeste a cidade de melhor gestão, maior lisura das ações relacionadas às verbas federais que foi dado pelo Tribunal de Contas da União. Então, é uma prefeitura como poucas no Brasil, que gastava muito pouco, não sei hoje, com funcionalismo, com dinheiro em caixa pra fazer grandes obras. Então, uma grande cidade. O que eu assisti foi o atraso de todas essas obras, foi a colocação de defeitos nos projetos que nós deixamos, coisa que não é verdade. Isso é lorota inventada pela equipe dele. Mas houve, por exemplo, no caso específico dos corredores de ônibus, havia um erro, não sei se de projeto ou de execução, que resultou num aditivo de 8 milhões de reais. Então, esses aditivos tinham que ser muito bem analisados. O Ministério Público está no caso, inclusive. Eu acho que tem que analisar mesmo. Mas a gente via os erros na rua. O asfalto acima do nível da calçada, eram visíveis os erros do projeto ou da execução da obra. Você acreditou nisso? Não, eu vi. Você acreditou. Pois é, o corredor de ônibus, ele é composto de duas etapas. Uma, o recapiamento e o reforço da pista de rolagem dos ônibus. O outro é a realização e a construção de calçadas. Muito bem. Foi feito primeiro o recapiamento, quando devia já ter sido feitas as duas coisas em conjunto. E quando vai se fazer a calçada, já estava no contrato que tem que repor, quando você faz o recapiamento, se aumenta a pista de rolamento. Tem que fazer a compensação na calçada. É isso. Era só fazer isso, exatamente isso. Esses 8 milhões aí foi um dinheiro inútil. Para pagar o a mais, sem razão. Eu acho assim, trocou-se as guias para ficar mais bonitinho, mas era um dinheiro que não precisava ser gasto. Uma coisa importante é assim, eu acho que, não vou dizer que houve um acordo entre o governo e a empresa construtora, mas todas essas obras que sofreram atrasos de um ano e meio, dois anos, e até agora muitas delas não foram terminadas ainda, e muitas inauguradas sem estarem prontas, elas demonstram na verdade que quem ganhou muito com isso? Foram as empresas, a empresa construtora, que é uma só. Perfeito. Mas se eu falar em atraso, por exemplo, na questão do novo terminal. A obra começou em 2015, não é isso? Estou com matéria aqui a respeito. A obra começou no novo terminal, que demorou, porque o senhor disse que aliás não está pronta, inaugurou sem estar pronta, porque tem coisas que o atual prefeito não fez. Não, mas não é só nessa obra. Mas no novo terminal, a obra foi iniciada pelo senhor em novembro de 2015, certo? E o cronograma previa a entrega dessa obra no final do seu governo. A obra era um esqueleto no final do seu governo, o senhor já entregou atrasado. E os corredores de ônibus idem. Era para estar pronto no início de 2017, quando o outro prefeito estava chegando. E não tinha um monte de corredor por fazer ainda. Veja bem, o terminal de ônibus, ele teve um problema da falta de mapeamento do SEMAI. Passava uma rede de esgoto que não era mapeada, ninguém sabia e nós descobrimos. Então ele teve que ter uma intervenção por conta disso. Isso atrasou a obra. Mas quando isso foi solucionado, a obra andou normalmente. E era questão de mais seis meses depois da saída do nosso governo, ele podia estar pronto. E isso não aconteceu. Os corredores, a mesma coisa. Quer dizer, inventou-se, inventou-se, inventou-se. E, aliás, o governo é assim, é impressionante, né? Disseram que os corredores não podiam passar os ônibus em cima do viaduto, abriu o Sodré. Eu não fiz crítica nenhuma. Você é da imprensa aqui, você sabe. Alguma vez você me ouviu rebater e criticando? Aliás, eu fiquei quietinho. O prefeito foi quem levantou o problema, que talvez o viaduto não suportasse a carga, e hoje ele fala que o viaduto não tem problema, né? Eu fiquei quietinho. Como fiquei quietinho em todas as coisas, porque agora é chegado o momento de esclarecer essas contradições e inconsistências que você vê que está passando o ônibus lá normal. E outra coisa, se tiver que fazer algum pequeno reparo, isso pode ser feito. O senhor disse que tinha uma outra alça prevista. Sim, eles fizeram a alça errada. A alça errada de acesso ao terminal. Veja bem, nós tínhamos doado ao governo do estado, e tem lá a lei de doação, para fazer a cidade da juventude, que o estado ia construir. O estado não construiu, e a alça do contorno do ônibus era mais aberta. O que ele fez? Ele fez a alça, não sei se passando dentro da área que está doada para o estado. Pode ser que o estado até tenha sepultado esse projeto, né? De fazer a cidade da juventude. Mas ia fazer ali uma coisa muito boa e importante. Então o seu projeto, no seu governo, já ali, que estava previsto, vim pelo Abreu Sodré, os ônibus da linha... Aí pega a direita, mas numa alça mais aberta. Temas estruturais ali... Sim, a nossa equipe estudou tudo isso. Sobre o novo terminal, a gente ouviu de interlocutores, pessoas amigas próximas ao senhor, que o senhor ficou chateado, ficou magoado pelo prefeito não ter feito uma inauguração, ter chamado o senhor, afinal foi o senhor que iniciou a obra e tal, e nem ter colocado o nome, pelo menos a inscrição ali do seu pai, pelo nome oficial do terminal. E o senhor teria dito, o Edinho está caçando um jeito de me obrigar a ser candidato. É isso mesmo? Não, não, não. Eu achei que foi uma grande indelicadeza do atual prefeito inaugurar a obra... Ele fala que não inaugurou. E nem sequer... Entregou a obra. É, entregar. As outras ele inaugurou, essa ele entregou, mas não tem problema. E deixar de colocar a placa foi uma homenagem da Câmara ao nome do meu pai, que é um ex-prefeito de Rio Preto, que construiu muita coisa. Achei que ficou uma indelicadeza dele. Mas ele é isso? Ele está caçando um jeito de obrigar a ser candidato? Não, não, acho que não. O senhor acha que ele está fustigando? Eu acho que ele tem preocupação. Cutucando a onça com a vara curta. Tem preocupação com os adversários dele, né? Porque, apesar dele estar fazendo um governo que tem adesão de muitos partidos, na verdade, eleição é eleição. O senhor tem, assim, em sendo candidato, a esperança de atrair, novamente, para o seu grupo, políticos que foram importantes na sua gestão, inclusive o apoio político, como Paulo Paulera, Fábio Marcondes. Pauloera, que era o capitão aí do Valdomiro Futebol Clube, inclusive, né? Como é que o senhor vê essas pessoas saindo indefesas da reeleição? Os apoios? Da reeleição da Adinha. Os apoios de partidos são importantes, por conta do tempo de televisão, mas o apoio mais importante é o apoio das pessoas, né? Das pessoas que votam, do eleitor. E a aproximação que está com o senhor, ou não com o próprio PSDB e DEM, também partidos que sempre estiveram aí com o senhor? Então, veja bem, eu até hoje não procurei ninguém, o PSDB não procurou, inclusive ontem, eu trocava umas ideias com o Bolsônio, nós vamos esperar isso um pouco mais, nós achamos que está cedo, por conta do novo estilo de eleição que o Brasil está inaugurando, né? Então, nós estamos ainda, não conversamos com ninguém. O senhor era muito próximo do Rodrigo Garcia, e de longa data, né? Tem um episódio famoso, né? Quando ele desbancou a turma do PSDB e conseguiu se eleger presidente da Assembleia lá atrás, o senhor foi um dos deputados que estiveram com ele, que votou nele e tal, depois no seu governo, sempre junto, né? Nas duas vezes que o senhor foi prefeito, mas na última eleição vocês acabaram tomando caminhos diferentes, né? O Rodrigo acabou até pela condição de vice na chapa com o Dória, e o senhor acabou com o Marcio França. Isso estremeceu a relação de vocês dois? Não, eu não era próximo do Rodrigo, eu continuo amigo do Rodrigo. Vocês conversam? Só que a gente, assim, eu, o nosso candidato, que foi o Marcio França, perdeu a eleição. Ele, como vice, ganhou. Então, a gente tem que respeitar isso, né? E torço para que ele dê muito certo. Mas vocês conversam? Conversam, esporadicamente a gente conversa. Depois da eleição, conversaram? Depois da eleição, eu encontrei com ele num voo de São Paulo para Rio Preto. Encontrei uma vez lá no condomínio onde o pai e a mãe moravam, lá que eu também moro. A relação do senhor, falando em PSDB, que foi citado aqui, terminou bastante deteriorada com o Vaz de Lima. Existe alguma relação hoje ou isso não acabou? Com o Vaz de Lima eu não tenho conversado, mas eu tenho encontrado com outros líderes aí do PSDB. O senhor teve recentemente numa padaria com o Beppe Perosa, que é um dos articuladores do PSDB. Ela tomou um café da manhã, acho que num domingo e tal. Sim, tomamos um café da tarde. Não falaram em política? Não, a gente trocou, ele me mostrou uma pesquisa que foi feita pelo partido, ele me convidou para que visse e tal. E como é que é a pesquisa, o que essa pesquisa trouxe? A pesquisa, eu posso até mostrar aqui para vocês, mas num outro momento, acho que esse momento... Mostra um número... Não, eu não tenho. Estou falando que eu recebi o resultado de uma pesquisa que foi feita pelo PSDB com avaliação, inclusive, do atual governo. E qual que é a avaliação, doutor governo? É... Avaliação do atual governo e de intenção de voto, mas é uma pesquisa que deu um resultado diferente dessa que vocês publicaram. Não, não, não. É uma pesquisa até antiga, que tem quatro, cinco meses. Então, o senhor ficou entusiasmado com... Essa pesquisa que o senhor viu é melhor, os números são melhores para o senhor, eu digo... Eu não vou comentar a pesquisa porque acho que não está na hora de comentar sobre isso. Mas eu conversei com um professor, com um ex-vereador, fazendo sua base e tudo, ele disse que o senhor teria dito realmente a um grupo, falou assim, olha, eu pretendo sim ser candidato desde que haja condições de... Nenhum processo interfira nisso, porque hoje há a condenação, mas que não interferem ainda na sua candidatura. O senhor acredita que essa condenação que existe já em segunda instância, a questão de leis, Carlos, que foram consideradas legais, possam tirá-lo, eventualmente, de uma disputa eleitoral? Olha, eu digo para você que não tem nada que impeça a nossa candidatura hoje. Mas eu, assim, estou surpreso com o rumo desse papo nosso. Eu pensei que nós fôssemos falar um pouco sobre a cidade, sobre as coisas... Vamos falar, vamos lá. E vocês estão insistindo muito só nessa questão... Eleitoral. Eleitoral, que ela ainda está longe, né? Então, prefeito, dessa linha, então, quais os projetos deixados pelo senhor que a atual gestão deixou na geladeira? Bom, vários, né? Vários projetos. Vamos falar assim, inclusive os que foram realizados com muito atraso, ficaram incompletos. Vou dar um exemplo aqui. O terminal de transporte urbano, a Estação Central Parque, ela... as pessoas adoraram, né? Tenho visto pelas redes sociais, inclusive pelos jornais e pela televisão, porque mesmo não estando completa, ela foi um sucesso, porque acabou com aquela sardinha e lata que existia no terminal antigo, né? Mas, por exemplo, para as pessoas chegarem no terminal, tem que ter uma proteção para essas pessoas chegarem. Essa proteção não foi feita. Outra coisa, existe uma confusão que eu tenho visto na hora de acessar os ônibus lá dentro do terminal. Como todos os ônibus têm GPS, o que a gente tinha idealizado? Se colocasse um painel eletrônico ligado ao GPS do ônibus e que no local onde o ônibus vai parar, aparecesse uma mensagem, olha, aqui vai parar o ônibus que vai para o solo sagrado, daqui dois minutos ou daqui três minutos. Quando o ônibus para, esse terminal urbano foi um terminal feito para ter altíssima rotatividade. O ônibus para na baia, como ele é de livre acesso das pessoas, as pessoas lá dentro já pagaram a sua passagem, o seu bilhete, na verdade, elas acessam o ônibus em um minuto, dois minutos no máximo, e o ônibus já sai, evitando os congestionamentos, as aglomerações, né? Tudo isso não foi feito. E essas questões de invenções, que o viaduto não podia, a demora para colocar o terminal em funcionamento. Agora, o terminal faz parte de um megaprojeto, que é o maior volume de recursos da história de Rio Preto, que é o projeto da mobilidade urbana. São 210 milhões de reais na época que saiu. Como isso fica no banco, esse dinheiro todo fica no banco, ele vai também sendo corrigido. Então, esses 210 milhões aumentaram de valor. E o projeto da mobilidade, falta muita coisa para ele ainda. Por exemplo, os viadutos que foram feitos, o vetorazo que nós entregamos, e esse da Mirassolândia e da Avenida Falavina, todos eles nós deixamos 100% do recurso e deixamos o projeto pronto. Aliás, esse da Falavina, já que você gosta de ver publicações, vejam a publicação do jornal de vocês, salvo engano, entre final de setembro e começo de outubro de 2016, eu mostrei, e vocês colocaram uma foto grande, do projeto do viaduto pronto para ser licitado. Por quê? Por que eu não licitei? Porque é igualzinho esse viaduto que foi feito lá. E inventaram que o projeto não existia, que estava errado, que as alças não eram aquelas. Está lá. Recomendo que você veja, então, essa... E são essas tradições que o senhor vai levantar na campanha, né? Quando eu deixei, quando eu deixei o orçamento aprovado em 2016 para 2017, primeiro ano do futuro governo, né? Na época. Eu deixei aqui, ó. O viaduto tinha o recurso, tinha o projeto, mas tinha um projeto que faltava, que era do alargamento da passagem sobre o trilho de trem. Se você olhar aqui, ó, se você se anexo, tem um recurso aqui de 150 mil reais para fazer o projeto do alargamento daquilo. Ao que me consta, ao que me consta, nem o projeto foi feito. E a obra foi inaugurada, na verdade, sem isso. Outras, tirando a mobilidade urbana, na mobilidade urbana ainda, os terminais dos bairros, que são terminais de integração, nenhum deles foi sequer licitado. E nós deixamos... Por agora, Pé. Não, mas nós deixamos os projetos prontos. Foram licitados agora. O dinheiro encaixa. Você acha que teve algum boicote do governo atual? Eu acho que... Na verdade, assim, eu acho que é um sistema de governar. Para tentar... Essa demora... Para tentar postergar as coisas. Isso. Postergar as coisas. Para que... Se desvincule do autor do projeto. Não, não é só desvincular. Mas isso é ruim para a cidade, é ruim para as pessoas, porque esses terminais, deixa eu falar uma coisa para vocês, eles são muito importantes no processo da mobilidade urbana. Porque eles são terminais de integração. Vocês estão falando que está sendo licitado agora. Mas os projetos ficaram prontos. Por que que não licitou? Esse do viaduto, por exemplo, por que que eu não quis licitar lá em outubro? Porque o governo meu estava acabando. Falei, eu não vou fazer uma licitação que talvez não termine, eu vou deixar para o novo governo fazer. Imaginei que eles fossem assumir e que já imediatamente fossem licitar. Já estaria pronto há bastante tempo. Com isso, com esses atrasos todos, quem ganha? É a empresa construtora. Por exemplo, tem um terminal de integração lá no solo sagrado, que fica do lado da UPA Norte lá. Aquele terminal, assim, as linhas da região norte vão para lá e desse terminal de integração pode sair ônibus em curto espaço de tempo, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, na hora do grande movimento, trazendo as pessoas para o centro, para o terminal central, em 5 minutos chegaria, usando o corredor. De lá pode sair para as outras regiões da cidade, como o hospital de base, o distrito industrial. Eles são fundamentais. Tem um outro terminal no fim da Avenida Potirendaba, que é um outro terminal, assim, de integração, ligando aquela região para lá vão as pessoas e de lá linhas diretas para o distrito industrial, para o hospital de base, para o centro da cidade. Outro terminal desse, na região do hospital de base. O outro terminal desse, você sabe assim, tem o terminal central, não tem? Ali é a estação Central Park. Mas logo que os ônibus saem dali para pegar o viaduto que nós construímos, que faz para os ônibus passarem exclusivamente, ali do lado do palestra. O Boa Vista, né? Isso, do lado do palestra. Na verdade, na esquina da Rua General, com a... Porque aquele terminal do Pastorinho, ele fica subutilizado, né? Então, teria sido feito um terminal fechado ali também para que as pessoas que vêm da região da Avenida Badibacite pudessem acessar os ônibus ali. Nada disso foi feito. E com dinheiro, recurso em caixa. Inclusive, recurso em caixa para reformar o antigo terminal. Para reformar o antigo terminal, né? O senhor não explicou por que postergar? Por que dessa demora? Eu não sei. Você tem que perguntar para o prefeito. Eu deixei uma equipe altamente capacitada no planejamento, na obras, para que... Imaginei até que eles fossem ser aproveitados, porque são todos funcionários de carreira da prefeitura. O doutor Luiz Carlos Calças, o Milton de Assis. O novo governo entrou. O que fez com essas pessoas? Ele encostou essas pessoas. Elas estão subutilizadas. E eu imaginei que pudesse pôr um novo secretário, um novo secretário de obras, que era uma pessoa que era do terceiro escalão nosso lá, ficava na... colocou um monte de defeitos nas nossas obras, e sequer participou da confecção desses projetos. Imaginei que essa equipe que nós deixamos, como eram todos de carreira, eles fossem ficar como auxiliares diretos, para que essa continuidade fosse dada. Mas não foi uma estratégia do atual governo de evitar o discurso do senhor de que estariam inaugurando as obras, o senhor vê, o ano que vem você fala, estão inaugurando as minhas obras. Não tem obra minha. Não existe isso. Eu nunca disse que as obras... As obras são da cidade. Qual foi o outro prefeito que conseguiu, para um projeto único, que é o da mobilidade urbana, 210 milhões de reais, e isso há seis anos atrás. Nenhum. Prefeito, mas isso não... Essa questão política... Isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Porque isso envolve custo de obra, e quando você envolve tempo de demanda da obra, você tem os aditivos, aditivos de prazo, aditivos de preço, aditivos de... E quem perde com isso? Favorecendo a Construécio, de alguma maneira? Eu acho que a Construécio foi muito favorecida nisso. Agora, prefeito, tem uma obra. Aliás, a Construécio, todo mundo dizia que ganhava as licitações no nosso governo. Qual foi a empresa que ganha as licitações no atual governo? A Construécio. O senhor não pensou em fazer uma reclamação no Ministério do Federal? Não, eu fiquei quietinho. Deixa eu te falar essas coisas. Eu era ex-prefeito, sou ex-prefeito. Então, eu fiquei quietinho. Fiquei quietinho. Eu estou só falando agora porque vocês estão me provocando para dizer isso. Agora, para falar em atraso, outra obra feita também pela Construécio, na sua gestão, o canal Antichente, uma obra que foi licitada por 125 milhões, o orçamento apresentado pela Construécio, quando ela começou em agosto de 2003, ela também atrasou enormemente, só foi inaugurada alguns trechos dela pelo atual prefeito, o canal da Abadir, por exemplo, e ela terminou por 164... Eu estou com dificuldade para enxergar aqui. Que número que é esse? 161 milhões, né? Já estou com óculos. 164. Ficou a mais de sobrepreço, né? Quase 40 milhões. 36 milhões, prefeito. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Essa obra foi uma obra de coragem do nosso governo. Mas ela ficou atrasada e não tem mais tarde. Calma, você não quer saber por quê? Claro. Essa obra, nenhum outro prefeito... Todo mundo falava que entrava na prefeitura, inclusive o atual prefeito, quando foi lá atrás, prefeito também, dizia que ia resolver os problemas da enchente. Eu me lembro que ele tinha feito uma pequena obra ali perto do pastorinho e colocou uma faixa. Vocês mesmos tiraram fotografia, procura aí nos seus arquivos. daí. Enchente nunca mais. E ele era o prefeito. Procura aí que vocês vão achar isso. Agora, essa obra foi uma obra de grande intervenção na cidade. As pessoas ficavam inconformadas, só que nós precisávamos fazê-la. E eu vou dar aqui uma declaração que é muito importante. Até hoje, o atual governo não terminou essa obra. porque vocês viram inaugurando a obra anti-enchente da Andaló? Vocês viram? Não, não viram. Porque eu não inauguro coisa que não está pronta. Vocês viram inaugurando a obra da Avenida Badibacite? Vocês viram? Viram inaugurando? Não. É porque foi o outro, foi o atual que entregou. Não, não, não inaugurei. Porque não está pronta até hoje. Bom, na Avenida Badibacite tinha um ponto crítico que precisava ser feito, que foi diagnosticado no final da obra, que era ali na região do Pastorinho fazer, como desse, muita água ali do canal. E ele precisava ser colocado aquela água dentro do canal que vai para o Rio Preto. então essa obra eu vi lá uns tapumes e tal, talvez ela tenha sido feita agora nos últimos tempinhos. Porque senão dá enchente ali na região do Pastorinho. Toda a outra parte não deu enchente, mesmo com chuvas fortes. E na Andaló, na marginal da Washington Luiz, tem que ser feita uma drenagem grande em toda a Avenida Arthur Nonato, que a marginal lá chama-se Arthur Nonato. para trazer a água por baixo da rua com tubos grandes para descarregar essa água onde? No canal da Andaló. Até hoje não foi feito. no projeto? Essas duas regiões foram diagnosticadas durante o andamento da obra. Aliás, por isso que existiram alguns acréscimos. Porque a gente ia na Badi-Bacite, principalmente, você encontrava só surpresas. e o canal da Badi começou lá em cima, lá perto da Juscelino Kubitschek e veio para cá se ampliando, ampliando, ampliando para receber toda essa água e você tinha um agravante, você tinha rede de esgoto. Que aliás, tinha acabado o cheiro do esgoto. Eu agora passei outro dia na Avenida e senti cheiro de esgoto também. Então, essa obra é uma obra, eu digo a você, houve um desgaste para nós porque os comerciantes reclamavam, porque era uma obra que, dou até razão para eles, mas era uma obra essencial para a cidade que resolveu o problema das incêndios. É lógico, se der uma macro chuva, uma chuva exponencial, pode, às vezes, juntar um pouco de água. Mas, esqueça que enchentes como aquela que nós perdemos vidas em Rio Preto. Eu me lembro lá perto daquele posto que está sendo reconstruído agora, motos indo, sugando as pessoas. Nós não vamos ter mais. O que precisa? Está aqui, quando eu saí, eu deixei aqui. É importante que você veja aqui. Deixei dois milhões de reais para manutenção dos piscinões para manutenção. Isso aqui é um anexo do orçamento. E não foi feito? Até dois anos atrás não tinha sido feito. Eu precisei num... Foi a única vez que eu dei uma cutucada no atual governo. Fiz um videozinho lá no Rio Preto mostrando isso. Agora, grave, os piscinões fechados, não vi nenhum ser limpo até hoje. Tem que limpar as barragens de contenção. Você viu? Por exemplo, a Brasilusa, você lembra o que descia de água ali na Avenida Brasilusa? Não desce mais. Porque são piscinões tipo vasos comunicantes um atrás do outro. Só que dentro desses piscinões você tem as aberturas para entrar lá e para fazer a limpeza. Não vi nenhuma limpeza dessa. Parece que a prefeitura contratou depois de muita pressão da imprensa e que eu comecei também até das televisões. Deu um toquezinho nisso. Foi a única coisa que eu falei em todos esses anos. Parece que fez a manutenção dos piscinões abertos. Mais dos piscinões fechados. Tem lá no centro de eventos. Tem esses... Desculpa, desculpa insistir. Tem cinco, quatro ou cinco da Brasilusa. Desculpa insistir, mas e o atraso de mais de dois anos para ter deus anos? Bom, isso aí são das surpresas. Os 36 milhões pagos a mais. E o atraso de mais de 30 anos que essa obra tinha que ter sido feita e não teve ninguém com coragem nem sequer para fazer o projeto disso. Então é uma obra complexa no coração da cidade. O comércio sofreu, a prefeitura sofreu, eu sofri, mas com muita coragem e determinação, Deus permitiu que nós fizéssemos. Essa questão de, quando um governo assume e fala, está adiando os projetos, mas isso não é uma coisa meio política? O próprio Edinho, quando assumiu, ele reclamou muito do senhor que teria deixado 26 obras, principalmente reformas de UBS. Olha, ele está fazendo uns cursos um pouco semelhantes, não o tamanho das obras, mas um pouco semelhantes. Isso é uma coisa que se repete na política? Porque o Preto nunca teve tantos recursos como no nosso governo. Imagina, vou repetir, eu assumi, quanto era o orçamento que foi me entregue lá em janeiro de 2009? 600 milhões. Com quanto eu deixei agora? 2. 1 bilhão e 800 milhões. Passaram-se três anos do atual governo para o quarto ano agora. Quanto que é o orçamento? 2 bilhões. Pronto. Isso aí, o Preto, por que que não cresceu mais esse orçamento? Porque ninguém foi buscar recursos novos para a cidade. Mas essa coisa não se fez. Não, não é questão de mina, não, me desculpe. O Michel Temer, não sei, é questão de gestão. O Michel Temer é aliadíssimo do prefeito, foi ele que indicou o prefeito para ser ministro da ex-presidente Dilma, não é? Então, imaginei que ele fosse, por exemplo, nós temos obras anti-enchente na cidade, que nós deixamos os estudos prontos, mas que até hoje não foi feito nenhum projeto. Nós pega a Avenida Mirce de Onça. Quando chove muito forte, isso tem enchente. Cadê o projeto de lá? Não fiz, porque não deu tempo, não tinha recurso, para fazer tudo isso, mas deixamos os estudos feitos. Qual é o novo projeto para continuar essa questão das enchentes? Enchentes em algumas regiões da região norte, que eu falava e que as pessoas até dão uma risada, mas que acontece, cadê os projetos para isso? Se você não tem projeto e o projeto precisa ser executivo, você não tem como nem sequer pedir o recurso, nem sequer escrever. Então, veja, e os financiamentos que nós fizemos foram todos os que saíram pelo PAC, juros de 1,5%, 2%, diferente do financiamento que a prefeitura fez de 200 milhões e que a Câmara autorizou, que é juros comercial. ainda bem que agora a taxa Selic caiu. Mas o senhor não atrasou as avizadinhas também, como ele dizia na época? Não, deixa eu dizer uma coisa, na saúde, se vocês quiserem falar sobre a saúde, nenhum governo fez pela saúde o que o nosso governo fez. Eu construí novas, inauguramos e construímos 11 unidades de saúde e ampliamos e reformamos mais oito. Vou destacar aqui, por exemplo, entre essas, o Centro de Atendimento à Saúde da Mulher, a UPA Jaguaré, a UPA Tangará, o Complexo Pró-Saúde, uma vergonha, deixa eu te falar, um prédio daquele de 4 mil metros quadrados até hoje subutilizado. Não entendo o porquê. não é? Não é? Porque o atual governo, o que ele fez na saúde? Muito pouco. Ele fez uma promessa de campanha que foi criar o... Poupa Tempo da Saúde. Poupa Tempo da Saúde. Tem um abelhinho aqui. Poupa Tempo da Saúde. O que que é o... Pra não falar que não existia Poupa Tempo da Saúde, que eu até fiz uma brincadeira contestando isso, o que que ele fez? Ele pegou o Ari, que era um ambulatório de especialidades, e mudou pro shopping, pagando um aluguel lá caro, 40 mil reais por mês, fora as adaptações que teve que gastar lá pra fazer. Gente, aquilo lá é o Ari. Ari. Que quando nós fizemos a concepção do terminal urbano, a Estação Central Parque, nós fizemos uma saída especial pras pessoas, porque quem usa a saúde pública, usa, na verdade, vai de ônibus, né? Fizemos uma saída especial pra facilitar o Ari. E se quisesse ampliar o Ari pra fazer isso que ele chama em vez de Ari, Ambulatório Regional de Especialidades Poupa Tempo, tem uma área atrás, do lado da divisão agrícola ali, que é a da prefeitura, de muitos mil metros quadrados que poderia fazer, ampliando ali, junto. Então, são essas contradições, essas inconsistências, que você... que ele vai ter que explicar. não é pra mim. Eu não sou candidato, nós nem estamos discutindo isso. Vai ter que explicar pro povo de Rio Preto. E agora... Mas o campo que o senhor vai participar... Quer dizer, o senhor pode até não ser candidato, mas... Desculpa, prefeito, me interromper. Mas o senhor pode até não ser candidato, mas vai ter um lado, vai estar na disputa de algum jeito. Eu acho assim... E esse lado que o senhor tiver, vai explorar essas questões. Vamos ter um lado, vamos ter um lado, desde que as ideias desse lado, sejam as nossas ideias. Agora, veja bem. Agora, como apelo de campanha, porque sente que a saúde... Ele mudou o área lá pro shopping. As pessoas têm imensa dificuldade de chegar lá, porque as linhas de ônibus são muito poucas. Outra coisa, vocês que são repórteres investigativos, vão lá, a pessoa só pode entrar pra fazer a consulta, meia hora antes do horário marcado. Antes disso, elas têm que ficar onde? Dentro do shopping, pra dar movimento pro shopping. Acho que... Não sei se isso foi alguma combinação que houve lá com os donos do shopping ou não. E agora, ele quer fazer o hospital da região norte. É lógico, tem a obrigação de fazer isso. Ele deixou fechar o hospital Ielar, hospital importante de Rio Preto. Salvo engano, de mais de 120 leitos. E ele quer repor isso com um hospital na Zona Norte. Não que a Zona Norte não mereça isso, acho que merece. Mas de 60 leitos publicados pelo seu próprio jornal. Hospital... Hoje não se faz mais hospital. Geraldo tinha 120 leitos. Hoje não se faz hospital com menos de 100 leitos. A regra, todas as regras são contas. Agora, quer fazer um hospital de verdade, municipal? Nós temos um hospital pronto. Ele diz que vai gastar 24 milhões para fazer o hospital da região norte. Está vendendo uma área para fazer isso. Nós temos um hospital Nossa Senhora da Paz, que é um hospital de 200 leitos. Com toda a infraestrutura pronta, que está indo a leilão. É só ir lá negociar na justiça. Mas aí não vai cair no mesmo problema? Quer dizer, o Poupa Tempo que fica no Plaza é numa região ruim. Não, deixa eu te falar. A pessoa da Zona Norte, onde está a maioria da população, tem... O senhor mesmo disse, chegar no Plaza é ter poucos ônibus. Não, não. Aí ela vai ter que sair de lá da Zona Norte e ir lá para a Nossa Senhora da Paz, perto do São Paulo. Estou tentando menosprezar a minha inteligência. Eu estou perguntando. E a inteligência das pessoas. Eu estou perguntando. Veja bem, quando você vai fazer uma consulta, você tem o retorno, você tem os exames para fazer, você tem... E, aliás, nessa área foi um desastre, porque deixei lá um super laboratório licitado. Era só da ordem de serviço. Cancelou a licitação lá no Complexo Pró-Saúde, cancelou a licitação simplesmente, demorou mais de dois anos e meio para fazer uma nota. Agora, quando você tem o Hospital Nossa Senhora da Paz, que eu digo, internação é uma vez só. A mesma coisa de você falar que o hospital de base não é acessível. Fica do lado do hospital de base do Hospital Nossa Senhora da Paz. É dizer que o hospital não é acessível às pessoas. O hospital de base é super acessível. E com uma vantagem do Hospital Nossa Senhora da Paz ser próximo do Hospital de Base como vai ser um hospital geral de média complexidade que quer fazer a prefeitura, se tiver alguma complicação do paciente, esse paciente pode ser rapidamente transferido para o Hospital de Base. Então, é diferente. É completamente diferente. É internação. Agora, repito, não é que eu ache que a região norte não mereça ter um hospital. Mas e o novelo de ações trabalhistas, toda a pendência que tem da Nossa Senhora da Paz? Está avaliado pela justiça, vai a leilão por 24 milhões. Só a prefeitura ir lá. Mas qual a condição do prédio, prefeito? É um prédio grande. Não sabe se é qual as condições. pronto, deixa eu te falar. Inclusive, com as camas lá dentro, muito equipamento que vão ter que ultrapassado. Não, não, a parte física do hospital. As camas que você está falando. Não, não tem nada disso ultrapassado. Está certo. Prefeito, então, se quiser fazer isso. Prefeito, eu tenho uma pergunta, curiosidade. O senhor, sendo ou não candidato, prefeito, ganhando ou não a eleição, eu imagino que o senhor pense a cidade, afinal já foi prefeito. O que que Rio Preto precisa? O que que tem que ser feito na cidade ainda? Pensando no futuro. Qual que vai ser o grande assunto do debate da eleição de 2020? O que o senhor faria? Bom, aí nós vamos deixar para discutir durante o prédio. Não, não, não. Independentemente de eleição. Não, sim. No plano de governo não pode deixar de qualquer candidato. Eu acho assim, vamos dizer em linhas gerais. O que que nós precisamos fazer agora? É cuidar das pessoas. O Brasil está vivendo numa fase difícil de crise, falta de emprego. É uma sede, eu vou dar um outro exemplo de obra que eu deixei, deixei inclusive recurso aqui para que ela continuasse. Está lá o distrito industrial. Está aqui, Importante que dois milhões e meio de reais para fazer lá o Eco Parque Empresarial Norte. O Eco Parque Empresarial Norte foi abandonado. 20 milhões de empregos, não? A promessa. Dois milhões de metros quadrados quando estivesse tudo pronto. E construímos três superquadras. Até hoje não se instalou nenhuma indústria lá. E deixei aqui recursos para que fosse feita a expansão desse Eco Parque. Está aqui, um milhão e meio de reais para a continuação de obras de infraestrutura do Eco Parque. Aliás, no Parque Tecnológico não é muito diferente. A situação também. Não tem tanta empresa lá e tanto emprego assim, né? Então, mas nós inauguramos o Parque Tecnológico. Então, o senhor foi acusado inclusive de inaugurar as obras de infraestrutura. Não, 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 não. Desculpe, desculpe. O Parque Tecnológico são duas fases. Qual a fase que nós inauguramos? A fase das incubadoras de empresas. Dois prédios de mais de seis mil metros quadrados. É aquilo que nós inauguramos. Isso não foi falado na época. Foi falado que foi inaugurado o Parque Tecnológico. Parque Tecnológico. Já com a possibilidade de instalação de empresas. Na época, a gente pegava o noticiário, foi isso que foi noticiado. Mas é, deixa eu te falar, eu nunca falei que estava inaugurando o loteamento do Parque Tecnológico. Nunca falei isso. Desafio você a ver uma declaração minha assim. O que nós inauguramos lá no Parque Tecnológico? Duas superestruturas, um centro administrativo e duas superestruturas para a instalação das incubadoras e de empresas pequenas de tecnologia. e isso foi, vocês estiveram lá na inauguração. Viram ou não viram isso? Então, são muitas inconsistências, muitas contradições que eu até, a primeira vez estou tocando nisso. a pergunta dele, o que precisa hoje a cidade? Bom, o que precisa hoje, vamos dizer assim, de uma forma geral, é resolver as questões ainda não resolvidas, essa questão, por exemplo, da enchente lá da da enchente de onze, mas é cuidar das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. Qual é o permiso? Nós vivemos uma fase difícil no Brasil, com pouco emprego. Você vê, por exemplo, o transporte coletivo, durante os oito anos que eu fui prefeito, oito anos, eu entrei, inaugurei o subsídio da passagem do ônibus, eu baixei a prensa da passagem do ônibus, era dois e dez quando eu entrei. Chegou a custar um e noventa. Quando eu deixei o governo, oito anos depois, oito anos depois, em oito anos, a passagem aumentou cinquenta centavos. Em oito anos. Passou de dois e cem, quando eu entrei em dois mil e nove, para em dois mil e dezesseis custar dois e sessenta. Isso é o quê? É cuidar das pessoas que mais precisam, que usam o ônibus porque é o meio de transporte delas. E por que nós fizemos esse super projeto da mobilidade urbana? Para que o ônibus fosse efetivamente um meio de transporte moderno, rápido e confortável. E está longe de ser ainda, né? Não está. Deixa eu te dizer... A população reclama muito. Então, mas na hora que fica tudo isso pronto, vai lá ver o grau de satisfação das pessoas nas coisas que já estão prontas. Qual o grau de satisfação do terminal da estação Central Park? É alto mesmo não estando terminado. Eu acho que com esses mal grado de satisfação. Vai inaugurar agora os corredores de ônibus em janeiro. Sim. Integrantes do governo estão com receio de que alguns pontos tenham dificuldade do funcionamento em si, a praticidade dos corredores. Não. O senhor vê, vai vir mais problemas ainda. Vai haver questionamento sobre a funcionalidade de alguns corredores, de alguns pontos. Vamos ver, vamos ver. O que eu digo assim, o corredor de ônibus ele foi feito para um dia que a cidade crescer, ele funcionar, crescer mais, ele funcionar sempre sendo o tempo do dia. Mas enquanto tiver no tamanho atual que está, ele funciona das 5, foi o que nós colocamos, não sei se foi mudado isso, das 5 às 8 da manhã, exclusivo para o ônibus. Por quê? É o horário de maior movimento para o ônibus ter agilidade, vai funcionar, o senhor garante que vai funcionar. Das 5 da manhã às 8. E das, se não me engano, 16 e 30. 16 e 30 ou 17. 19 e 30. Até as 19 e 30. Por quê? São os horários de pico. Fora isso, ele pode ser compartilhado por todas as outras. Eu acredito que não há, porque foi um estudo feito com o maior carinho, com a maior determinada. Agora, toda estrutura nova, ela tem problemas de funcionar. A estação social, parte, as pessoas não sabem onde é que para o ônibus dela. Por quê? Porque ficou faltando. Então, os detalhes vão sendo. Esses terminais também vai permitir uma, 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 um processo que talvez ajude um pouco, que é as linhas interbairros, né? Sim, as linhas interbairros. As linhas interbairros e as linhas de ligação direta com o centro. As pessoas, por exemplo, vão lá para aquele da região norte, que é do lado da UPA Norte, quando estiver lá pronto, ela desce ali, ela tem ônibus direto para a região do shopping, direto para o hospital de base, direto para o distrito industrial, direto para o centro da cidade. E esses ônibus podem, inclusive, ser biarticulados para trazer mais gente e, no horário de pico, fazer linhas de 3 em 3 minutos, de 5 em 5 minutos, de tal forma que, rapidamente, essas pessoas chegam ao seu destino. Qual que é o prejuízo para a cidade em caso de reeleição do prefeito Edinho Araújo? Bom, quem tem que dizer isso não sou eu. São as pessoas. O que eu, a observação que eu faço em relação ao atual governo, é o seguinte, num eventual novo governo, o que ele faria? Quando eu entrei na prefeitura, não peguei um projeto para nenhum, construí um banco de projetos. Lembre-se que, no primeiro governo, nós inauguramos a obra anti-enchente da Avenida Filadelfo, que foi a primeira obra importante. Também houve um sofrimento grande do comércio, mas ela foi ampliada. Fizemos lá as grandes escolas na periferia da cidade, junto dos loteamentos irregulares, os chamados núcleos da esperança. deixamos para o segundo a mobilidade urbana, a questão da saúde, complexo pró-saúde, o centro especializado na saúde da mulher para dar o upgrade nele, no funcionamento. E, como nós não terminamos tudo, deixamos, inclusive, aquela verba do Eldorado, que deixamos licitada 7 milhões de reais que veio do Ministério dos Esportes, cancelaram a licitação para refazer a pista. Eu não quis dar ordem de serviço, porque eu venho de um partido extremamente democrático, e a minha lição de vida pessoal diz que a gente tem que deixar isso para o novo governo que entra. Então, perdeu, quase perde essa verba, foi licitada agora. Só um sinal em relação a essa obra, prefeito. Que foi lá o Aldo Rebelo, quando era ministro, e veio aqui. Essa verba chegou, essa verba chegou em 2013, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O senhor teve 14, 15, 16 e não. Sim, deixa eu dizer para vocês. Aquela pista, nós queríamos reconstruí-la, tem uma explicação para isso. Nos modos das melhores pistas de atletismo do mundo e do Brasil. Então, não se achava uma empresa capacitada para fazer o projeto de drenagem, o projeto da pista, e isso houve uma demora. Primeiro, em 2013, veio aqui o ministro, anunciou a liberação. Até saiu o recurso, demorou um tempo, nós só com a garantia do recurso que poderíamos fazer o projeto, que não tinha, não tinha projeto. inclusive, nós tínhamos um corredor aqui famoso, que hoje já não corre mais, que é o Duda, que foi ouvido sobre a necessidade de se fazer essa pista nos modos, não sei em que modos que ela vai ser reconstruída agora. Mas, na verdade, aquele recurso, sobrava dinheiro para fazer a pista e sobrava um dinheiro para fazer a reformulação do... Agora, eu digo a você o seguinte, no futuro governo dele, eu não sei qual o projeto que ele anunciou para vocês, que está sendo feito, que está sendo idealizado, tem algum que você saiba ou não? O que vai pesar mais, prefeito? Não, responde para mim. Eu te criei memória, se me... Não, o que... Eu me pergunto contra não, não. O que vai pesar mais? O que vai pesar mais? As obras que o senhor deixou ou o recapeamento está sendo feito nas ruas? O recapeamento... O que não foi feito no governo... É verdade, eu tive uma falha, o nosso governo recapeou um pouco a cidade. Por quê? Porque não dá para fazer tudo. É impossível fazer tudo. Eu reconheço. E às vezes as pessoas dão mais valor para uma rua sem buraco do que para um núcleo da esperança, do que uma estação central parque. É natural isso, porque isso pega as pessoas. Agora... O senhor admite que isso foi o erro que levou à perda da eleição, da última eleição? Não, eu admito que foi erro. Eu admito que isso foi uma impossibilidade que eu não consegui fazer. Agora, como que foi feito isso? Se fosse para fazer do jeito que foi feito, eu teria feito, que era fazer um empréstimo comercial. Empréstimo. Todos os empréstimos que nós fizemos foram do PAC, juros subsidiados, BNDES, 25 anos para pagar, juros de 1%. Como que foi o juro desse empréstimo de 200 milhões para fazer o recarque? Juro comercial. A prefeitura tem capacidade de se endividar. Se fosse para fazer isso, eu teria feito. Eu não me sujeitei a fazer um empréstimo desse. Para pagar em menos tempo, se não me engano, em cinco anos, com a carência que tem. Não vou dizer que... Salvo engano, certo? Mas esse prazo é muito curto. Vai endividar a prefeitura. O orçamento deixou de crescer. Está lá o quanto cresceu nesses 3, 4 anos aqui. O quanto cresceu no nosso... Então, são todas questões que às vezes passam não apercebidas. E eu não fiz crítica zero. Vocês são testemunhas disso? Ou não? São testemunhas disso ou não? Não, responda para mim. A respeito de quê? Nunca critiquei. Tirando aquele negócio da... Se eu critico, que ele demora para... Não, mas agora estou falando. Não, o Gilles Laterson já falou também. Prefeito, qual vale a ação o senhor faz do governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro é um governo que eu torço para que dê certo. Não era... Na verdade, assim, foi uma ocorrência que aconteceu com viés partidário diferente, né? Um governo de extrema direita. E acho assim, torço para que se resolva principalmente a questão do emprego, né? Vejo com bons olhos essa diminuição dos juros. Acho que isso é uma coisa boa. Mas isso indica também um processo de recessão, porque... Não temos... Agora... Se o governo... O governo que vem apoiado por Bolsonaro... Qualquer força... Eu acho que seria... O governo Bolsonaro tem a aprovação em Rio Preto de um percentual grande de pessoas. Pode ser sim, pode ser um candidato forte. O senhor vai atrás desse apoio? Não, não vou atrás, porque... Não recebo... O senhor eventualmente está no partido do PSB mais alinhado à esquerda, né? Como é que é ser candidato de esquerda em uma cidade igual de... Nosso partido é um partido de centro-esquerda. Bom, então vamos voltar... Você está preparado para ser compartilhado? Você está achado de aliado do PT? Mas nós não somos aliados do PT. Eu desafio o seguinte, quando que uma eleição de Rio Preto foi disputada coligada com o PT? PSB? Nunca. Mesmo em São Paulo, quando falaram para o governo do Estado que o Márcio França tinha o apoio do PT, o PSB nunca teve essa aliança com o PT. É lógico que...